E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo mais um vídeo para o canal do jogo Spider-Man PS4 ou Marvel Spider-Man, como vocês preferirem. No último vídeo eu fiz só missão secundária e eu troquei de traje, esse aqui é um... Esse aqui, cara, esse aqui é o traje isolante. O poder especial dele, pessoal, é que... Assim, quando eu uso o poder dele, os socos, os... Sabe, a cada golpe que eu uso do Homem-Aranha, com o poder ativado desse traje, dá choque nos inimigos, sabe? É meio que um soco e chute elétrico, mais ou menos isso. E agora vamos fazer missãozinha, do modo história. Ah não, eu vou cuidar, eu cuido de vocês depois, Seibol, pelo amor de Deus, vocês são muito chatos. Gente, a Seibol é muito chata. Fica quieto, Jameson. Ok, capitã, estou pronto. Pode falar. O Rino está atacando a delegacia de Upper West. O Electro está na Upper East. Precisamos que você vire o jogo. Qualquer um serve. Os dois lugares estão na fioca. Beleza, é... Olha... Eu vou... Eu vou no... Eu vou no... É... Eu vou no esquerdo, pessoal. Eu acho que é o do Rino, o do esquerdo. Então eu vou pegar o Rino, eu acho. Eu não sei se é o Rino. Eu acho que é o Rino. Eu só vou pela esquerda e quando eu chegar lá, bora ver se é o Rino ou o Electro. O Maio, o Zinho está fazendo a evacuar a equipe. Não faça nada antes de eu chegar, a Meio. Eu vou ficar sempre com o Rino. Eu quero ser o Rino. Espero que a Meio esteja doente. Eu vou ajudar a Yuri e depois eu vou pro Rino. Então, a parte de ela estar doente... É... Então... É um pouquinho de... É... É uma notícia... É... É... Eu não vou ir aí comentar sobre a Meio estar doente. Porque quem... Eu não sei se vocês lembram, mas... No vídeo em que o Homem-Aranha apanha... Em que o Homem-Aranha é humilhado, aparece a Meio lá com... A máscara lá. E ela... Tosse sangue, então... É... Ela meio que tá doente. Peter, então... É... É uma má notícia. Ah, velho... Opa. Ô, velho. Eu não vou cuidar de assalto agora. Eu acho. Ou talvez eu cuide. Eu... Eu acho que eu vou cuidar um pouquinho, gente. Eu vou cuidar um pouquinho de assalto. E aí, pessoal. É agora... É agora que eu posso usar meu poder. Calma aí. Soco. Pei. Ah, vocês vão morrer. Tudo é eletrocutado. Aí, morreu. Pei. Próximo... Você, do míssel. Ah... Tem dois caras do míssel. Tchau. Você, vem cá. Já era. Foi muito fácil. Que beleza. Cara, foi muito fácil. Mas, cara... Mesmo sendo fácil... Eu adoro os combates desse jogo. Mano, o combate desse jogo é uma delícia, cara. Por incrível que pareça, pessoal. Eu não me enjoo do combate desse jogo. É muito bom. É muito... Sabe... É... Delícia, sabe? Acertar os golpes e fazer os combos com o Homem-Aranha. Mano, tá um caos isso aqui. Tá um caos. Sei. Ai. Ah, não, não, não. Taca fogo não vale. Não vale tacar fogo, vocês ruins. Vocês ruins. Vocês são muito ruins. Vocês... Aprender a usar hack. Ai. Bom, não era a minha intenção te jogar pra longe, mas... Mas, tu faz, né? Pai. Tchau. Fica no chão. Fica no chão. Ah. É, só tem... Calma. Isso. Toma, lixo. Pronto, já era. Tem mais. Que beleza. Eu quero... Eu quero meter a porrada em geral. Ai. Ai. Mano. Velho, esse é aqui do chicote. Ô, velho. Mano, eu tenho que cuidar do cara do chicote. Velho. Ô, velho. Não. Eu não quero trocar meu... Não, 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 não. Ai, velho. É a segunda vez que eu morro. Eu vou ir pra matar o carinha do chicote primeiro, porque... Ele tava me atrapalhando, velho. Mano, o cara do chicote. Não. O cara do chicote, velho. Tomara que eu não vote tudo de novo. Tomara. Tá aqui, ó, né? Ele tá aqui. Não, não tá aqui. Tem um grandão, velho. É um grandão. Merda. Ai. Era pra prender na parede, né? Mas... Agora você já era. Agora ela morre. Beleza, já foi. Agora... Não, não. Eu quero matar o cara do chicote. Cadê? Carinha do chicote. Vem cá. Eu tô com sangue nos olhos agora. Carinha do chicote tá longe. Mano, essa... Esse... O poder... Ah, velho. Vem cá você. Ah! Toma. Toma. Ah, velho. O cara... Que cara do escudo ainda. Toma. Pronto. Acho que já... Acho que já foi todos, né? É, já foi todos. Já foram todos. Eu vou fazer o negócio errado. Eu não vou permitir isso. Deixa comigo. Ah. Vão te ver, pai. Já era... Próximo Ah, sério? Nossa, velho Eu achava que o cara tava vivo Nossa, o cara tava preso na parede Aí eu achava que ele tava vivo, pessoal É por isso que eu fui ali Morra Beleza, eu já consegui mais uma bomba É... Você já... Toma Tchau Ai, velho Esse tiro doeu na alma Ahn... Não... 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 É sério isso? É sério? Não... Já tem cara do chicote Agora tem caras usando jetpack Sejam bom, pelo amor de Deus Vocês são muito chatos Ai... Ai que beleza Beleza, né? Vamos lutar no ar Que... Que legal Ahn... Já era Já foi um Próximo... Próximo... Velho... Velho... Morre... Morre... Morre, velho Ai... Ai... Fica preso ai... Fica preso... Fica preso... Tá... Tá, tem mais Ainda bem que não Esses caras deram... Deram um pouquinho de trabalho Gente, eu vou ser sincero Deram... Deu um pouco de trabalho Esses caras Da... 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 De jetpack Tchau Você ai Aê... Aê... Eu... Eu... Eu joguei o cara Com o negócio da TF E funcionou Tchau Aê... Acertei dois Caras Já era Yuri, a delegacia tá segura E eu descobri agora o que é ser alvo prioritário da Sable Não é legal Assim você aprende a não lidar de cenários internacionais Eu acho que sim Eu tô indo pro outro lado do pássio Pra cuidar do Alex E eu vejo quando chegar lá Ah, é o Electro Que legal velho É o Electro Eu... Eu achava que era o Reno É, é o Electro Beleza, parece que a gente vai ter uma batalha aérea Isso não é bom Os transformadores estão carregando o prédio com Deus da polícia lá dentro Tá, tem que atirar a teia E aí, demônios Eu senti falta de vocês Sabiam? Eu tava sentindo muita falta de vocês Tchau Já foi um Ou não Não, não foi Ai Ah, que beleza Tem um grandão Tem um grandão O carinha já era Fica mais tempo preso Fica preso, fica preso Já era O cara deve ter caído lá embaixo Provavelmente Ai Ah velho, quem é que tá atirando esse negócio? Opa Tome eletricidade Cara Cara, se bem que faz sentido eu usar esse traje nesse vídeo Porque assim A gente tá Assim, gente Eu tô lutando contra o Electro aqui E o poder desse traje é de choque Então Faz muito sentido eu usar esse traje nesse vídeo Que beleza Ai velho, eu vou morrer de novo Não, não, não Pelo amor de Deus Não Não quero morrer não Não quero morrer não Ah, vocês tomam choque quando vocês estão próximos dali Que legal Não, não Isso é muito Isso facilita muito Pra eu matar vocês Já era Eles morreram com choque Na verdade E quem é que tá atirando esses mísseis aqui Velho Tem alguém atirando o míssel aqui Em mim Não Nossa Eu nem atirei o negócio No cara E eu mesmo assim acertei ele Não, não Não Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu me recuso a morrer no jogo do Homem-Aranha Eu sou um gamer, velho Eu não vou morrer nessa merda Já era Beleza E agora Agora é só pegar o negócio lá em cima Aê, foi Tá quase Tá quase Ah, os Tem um negócio Tem uns carinha ali no helicóptero Faz sentido Aí Não Volta aqui, helicóptero Meu Deus do céu Mano, eu tô Tentando destruir o negócio Ali Ô, jogo Eu não tô saindo da missão Cadê o helicóptero? Ah, o helicóptero tá ali em cima Ô, velho Ô, velho Tá difícil pra pegar esse helicóptero, hein? Foi A polícia tá ali, gente Eu não desisto Tenho que ajudar Mano do céu Os demônios são muito resistentes Meu Deus do céu Vocês não desistem Vilão Vilão também Não desiste Acho que qualquer Acho que qualquer vilão Não desiste, gente Vem Ahn Pra pegar aquele ali Eu vou ter que Eu vou ter que me esquivar Do ataque dele Ai, não, não, não Não Velho do céu É muita gente Ainda bem que eu posso interagir com o cenário Isso é uma coisa muito boa nesse jogo Ai, meu Deus do céu Mano, é muito É mu... Nossa Vem Pra pegar esse... Não, não Esse aqui que eu tenho que me esquivar dos golpes Às vezes Às vezes atrapalha Eu não vou mentir não, gente Às vezes atrapalha Toma Eu acho que já era O outro Já era Beleza, só sobrou carinha do escudo Agora, agora sim Já era Ai Ainda bem Qual é o próximo passo agora, jogo? O que eu vou ter que fazer mais agora? Tá Eu vou ter que ir pro salão de festa, né? Graças a Deus Precisamos de você no centro de veterano Cadê você? Eu tô indo Eu tô indo, Merdian Eu tô indo Os detentos atearam o fogo A gente tirou os funcionários do prédio Mas também o Maio Ficaram presos lá dentro Eu tô tentando achar um jeito de entrar Mas o fogo tá espalhando muito rápido Vem por onde você tá aí, Jay? Eu conto disso Anda Calma, Peter A gente Eu já Mano Engraçado que se Esse tipo, gente Eu ficar enrolando Não acontece nada Então Não acontece nada Se eu ficar enrolando Peter Os bombeiros já estão vindo Eu achei uma saída de incêndio Que eu posso MJ, fica pra trás Eu quero ter que resgatar você também Peter, que loucura Espero junto a chegar Ei Ei Aqui Estamos aqui Eu te peguei Aguenta firme Vai pra janela É muito longe Espera aí Só Se prepare Anda, seu monte de... Anda, Ben Eu te ajudo Ai, meu Deus Vai, vai Vai, vai Vem Vem Não! Não! Pronto! 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 Foi bem quase cara, se não fosse pelo Miles e a MJ... A mãe está bem? Está todo mundo bem. MJ... Se não fosse você, Miles... Eu poderia... Morrido! Assim como nas mil vezes que você me salvou. Com certeza eu ainda te devolvo mais. Que esperto! Desculpe por ter estragado as coisas. É difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Desculpe por ter feito você sentir que eu não podia. E nós somos parceiros? Sempre. Oi? Então... Eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas... Então eu peguei uma de cada. Eu estou atrapalhando? Não... A MJ... A senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade está em perigo. E precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá. Vai que essa rua chefe. Beleza. Dividir e conquistar. Senhorita Watson... Precisamos do antigo tipo do bafo do diabo. A Oscar está desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem o Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Vou procurar algumas pistas. Mas... Isso tem que ser os meus olhos e ouvidos na festa. Se tiver alguma coisa errada, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali segura isso. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados está destruindo a cidade aos poucos. Está na hora de retribuir, por favor. Tá bom. Aí, calma. Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu... No seu bolso, sei lá. A senhorita Watson te dá minha número. Boa sorte, Kim. Aquele número dele é a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas. É, velho. Namorada do Spider, mano. É, eles são namorados, então... Eu acho que são namorados, né? Eles terminaram porque brigaram... Então, eu não sei se são namorados ainda... Ai, meu Deus do céu, velho. Eu adoro o Miles, velho. Não, o Miles é muito legal, velho. Eu vou pegar algumas... Eu vou fazer algumas missõezinhas, pessoal. E eu vou finalizar o vídeo, tá? Porque, assim... Essa missão provavelmente vai demorar... E eu vou deixar pro próximo vídeo. Ah, velho, um negocinho... O videogame do Peter. Sabe do que eu gosto de você, garoto? Você tá sempre se superando. Poxa vida, valeu aí, seu stalker negócio. Pode me chamar de... Pasque Master. Porque você fica me tascando testes? Tá bom pra na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Não, só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. Há membros que você os impeça, claro. Eu posso observar e aprender. Novos tipos de desafios estão disponíveis. É, velho... Esse desafio aqui talvez eu faça no próximo vídeo, tá? É... Deixa eu ver aqui... Se tem mais alguma coisa. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal, de desafio. Ai, Jameson! Ah, velho, eu vou ativar as torres. Pela... Nossa! Eu não tô... Eu não tô achando desafio nenhum, cara. Deixa eu... Ativar essa tor... Não! Então... Volta... Isso! Tá... O que que tem agora de desafio? Tem... Tem... A mochila. Que eu vou fazer de novo. Cara, eu acho que a... Eu acho que o desafio da mochila é o que eu mais faço, gente. Se eu não me engano. E eu vou fazer esse aqui também, porque eu adoro meter a porrada nos bandidos. Vamos lá! Soco elétrico, golpe elétrico... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já foi! Agora vamos fazer o desafio da mochila Calma aí, calma aí Isso Agora, pessoal, eu vou finalizar o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado E eu vou ficar com esse traje no próximo vídeo Só pra avisar E... E essa aí, a missão do modo história Provavelmente vai ser longa no próximo vídeo Porque, pelo que eu tô percebendo As missões do modo história estão, assim Ficando um pouquinho mais longas Eu... Pelo que eu tô vendo, gente Eu não sei Tá? Então, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa um like aí pra me ajudar Se inscreva no canal e deixa nos comentários Sugestão de vídeo, beleza? Até mais Foi!